O DETRAN-RS apresentou a Operação Verão aos cônsules do Mercosul em Porto Alegre na tarde desta segunda-feira. O encontro ocorrido no Palácio Piratini reuniu autoridades do Rio Grande do Sul para discutir as ações que serão implementadas nesta temporada de veraneio, visando um trânsito mais seguro aos estrangeiros. Nós queremos que os hermanos venham para o Rio Grande do Sul apreciar as belezas das nossas praias, da serra, mas com segurança, obedecendo rigorosamente a legislação brasileira e teve então este objetivo, essa padronização, essa conversa para que os cônsules possam difundir nos países do Mercosul e que não tenham nenhum tipo de dissabor no trânsito no nosso território. Outro problema enfrentado é o não pagamento das multas aplicadas nos veículos dos países vizinhos. Cerca de 90% das infrações não são pagas pelos estrangeiros. Mas o mais objetivo e também são aquelas questões prevencionistas, de como evitar o acidente de trânsito, como apreciar a beleza e os atrativos do nosso litoral, da nossa serra, e que tenham umas boas férias, porque a vida não tira férias. A consul-geral do Uruguai destacou que a informação nos postos de fronteira é de suma importância para a segurança dos turistas nas estradas. Se a gente pretende prevenir acidentes de trânsito, que é o objetivo final? Que é eliminar ou reduzir ao mínimo possível o número de acidentes de trânsito em geral e que envolvam estrangeiros em particular? Considerando que existem diferenças na legislação de trânsito, deve ser informado o turista essas diferenças e quais são as regras que rigen aqui no Brasil e em particular no Rio Grande do Sul. Estima-se que mais de 500 mil argentinos passem pela fronteira do Rio Grande do Sul neste verão, sendo assim a principal porta de entrada no país.